Bom dia, gente boa. O Salmo 46 é um dos salmos que eu mais gosto e, perdão se houver alguma falha, que eu vou recitá-lo de cor aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem se perturbem, ainda que os montes se abalhem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vem de contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os fins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taivos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Bem, queridos, diante desse texto eu vejo que Deus é como se fosse um castelo forte, pegando a linguagem do hino de Martinho Lutero, onde nós podemos nos abrigar e podemos nos esconder. E também é uma torre segura, onde diante dos ataques, aquele castelo poderia fazer com que nós nos escondêssemos. E os ataques fossem abrandados diante da tamanha proteção. Diz o texto que ele é aquele refúgio onde a gente pode se esconder. Ele é aquela fortaleza onde a gente pode se proteger, mesmo que qualquer coisa possa vir a mudar. Seja uma situação de guerra, seja uma situação de catástrofe, mesmo que tudo aconteça, ainda assim ele está nos protegendo. Claro, como diz o hino do cantor cristão, ele nos protege como lhe convém. Ele sabe o que deixa acontecer e sabe o que não deixa acontecer, para que, de alguma forma, algo nas nossas vidas venha glorificar o seu nome e venha fazer com que nossa vida tenha sentido e a gente escreva uma história que possa abençoar outras pessoas também nesta terra. Diz o texto que, mesmo que tudo isso aconteça, e ele fala para mim e ele fala para você, aquietai-vos, que eu e você possamos nos aquietar. Muitas são as tormentas, muitos são os levantes, muitas são as adversidades, mas tudo passa, inclusive as coisas ruins. Tudo passa, inclusive a maldade humana. Tudo passa, inclusive as pessoas perversas. Tudo passa. Aqui é Taivos. Vamos ficar um pouco mais quietos e vamos confiar mais que Deus está agindo, porque, no final das contas, ele será exaltado. Então, lembre-se disso, diante de qualquer coisa, o Senhor dos Exércitos, aquele que tem todos os exércitos, ele está com você. O Senhor dos Exércitos é o seu refúgio. O Senhor dos Exércitos é a sua fortaleza. E só lembrando um pouco, o texto fala que existe uma presença de Deus que ajuda a sua cidade ao romper da manhã. Ao romper da manhã era o momento adequado para vir uma batida, uma incursão inimiga. E nessa hora, muitas vezes as pessoas estavam surpreendidas porque elas estavam sonolentas. Diz a Bíblia que Deus ajuda o seu povo ao romper da manhã. Você estava dormindo? Ataques do mal contra você vieram. Mas Deus já tem te ajudado ao romper da manhã. Bom dia.